E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje nós vamos falar até mais do que sobre livros específicos. Nós vamos falar sobre dois temas importantíssimos, que são o tema Membresia e Disciplina. Duas coisas que são necessárias para a compreensão de uma igreja saudável, de uma igreja local que representa adequadamente o que o Senhor quer para a sua igreja. Então nós faremos isso a partir de dois livros também muito importantes, muito úteis, que são o livro Membresia na Igreja e Disciplina na Igreja, do Jonathan Lima, da série Nove Marcas de uma Igreja Saudável, que são lançados aqui pela editora Vida Nova. E fica a recomendação para você adquirir esses livros. Você vai ver que ao longo da conversa eles serão citados e eles vão ser muito interessantes para a sua aprendizagem. Mas fica aqui então essa dica. Se você quer saber o que é Membresia, o que é Igreja, até antes de tudo, o que é Igreja? O que é Membresia na Igreja? Será que o Novo Testamento fala que nós temos que ser membros de uma igreja local? Como que eu posso me tornar membro? Quem pode se tornar membro? Além disso, e disciplina? O que é disciplina? Será que disciplina é só você ficar de castigo e não poder mais tocar se você fazia parte do Ministério de Louvor? Será que disciplina é algo que só acontece com pecados extremamente graves? Quais são os motivos para que haja disciplina? Como a disciplina deve ser feita? Qual é o seu processo? E como que nós podemos chegar à restauração depois que houve uma disciplina? Se você quer saber a resposta para cada uma dessas questões e muitas outras relevantes, você precisa adquirir esses dois livros que eu citei e também ficar com a gente para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser benção na sua vida. E quem vai nos ajudar aqui hoje é o reverendo Leonardo Sayun. Então, reverendo, Leonardo, seja bem-vindo ao Podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Saúl. É uma enorme alegria mais uma vez bater um papo com você e com todos que nos acompanham. Maravilha. E não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos um pouquinho aqui. Falamos sobre o Natal, né? E temos podcast aí para aqueles que estão interessados. Inclusive, com o Natal se aproximando mais uma vez, vale a pena assistir esse podcast. Foi uma conversa muito interessante. Mas, Leonardo, como algumas pessoas estão chegando agora aqui no podcast, talvez estejam conhecendo você pela primeira vez, então, se apresente um pouco mais aí para esse pessoal. Claro. Olha, eu sou Leonardo Sayun, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, igreja que pertence, obviamente, à Igreja Presbiteriana do Brasil. Tenho doutorado em ministério, mestrado em teologia, ou bacharelado em teologia, mestrado em educação, pós-graduação na área de gestão de pessoas. Eu amo estudar. Em resumo, é isso. Dá para ver pelos livros aí atrás também, viu? É. Amo, amo. Creio que é uma maneira eficiente de servir ao reino de Deus, né? E debaixo da graça dele e para a glória dele. E aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília, eu sou o pastor titular, temos um colégio pastoral muito ativo e uma igreja muito fiel à palavra e com uma ação missionária muito forte. Então, um grande privilégio quando alguém estiver aqui por Brasília, nos visite, vai ser sempre bom recebê-los na Igreja Presbiteriana de Brasília, tá bom? Maravilha, maravilha. Fica aí o convite, então, para você que é da região de Brasília fazer uma visita. E vamos, então, Leonardo, agora entrar no assunto dos livros de hoje. Hoje nós pretendemos conversar aqui sobre o tema membresia e sobre o tema disciplina a partir dos livros do Nove Marcas, da série Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Você tem esses livros aí no tablet, né? Isso. Está sempre aqui comigo no Kindle. Exato, exato. Estamos cada vez mais, né? Estamos avançando cada vez mais nessa direção da digitalização dos livros, né? Que é muito bom também. Eu amo livros físicos, está aqui, muito evidente aqui atrás, meu escritório está repleto de livros. Mas a praticidade, né? Dos livros digitalizados é muito boa. Então, estão sempre à mão. Eu quis fazer esse parênteses aqui para lembrar para o pessoal também que além dos livros físicos que as pessoas podem adquirir da Vida Nova, também temos no formato digital aí para aqueles que querem usar desse formato e ter das suas vantagens também. Mas vamos agora falar do livro em si, do assunto em si. E para falar de membresia e para falar de disciplina, a gente precisa, antes de mais nada, entender o palco onde essas coisas acontecem, que é a igreja, né? Então, eu acho que uma pergunta relevantíssima para a gente começar é o que é a igreja, Leonardo? Então, a igreja é, em primeiro lugar, o ajuntamento daqueles que Deus chama segundo a sua graça e misericórdia para servi-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. E é essa congregação de pessoas separadas pela graça de Deus. Obviamente que nós temos a igreja visível e a igreja invisível, né? Então, na igreja invisível, nós sabemos que essa seleção feita por Deus e sua graça lhe pertence de maneira clara, inequívoca, soberana e nós não temos acesso a essa informação. Então, quando nós entramos numa igreja fisicamente falando, visivelmente falando, nós não temos a mesma informação que Deus tem. Deus sabe quem, de fato, é membro, cristão, crente, convertido, né? Naquele ajuntamento visível. Deus identifica aqueles que, de fato, têm um relacionamento real com ele, né? Que nós chamamos de igreja invisível. Então, a igreja tem esses aspectos, né? Quando nós pensamos igreja, nós pensamos de maneira visível, no aspecto visível da igreja, nesse ajuntamento de irmãos e irmãs que foram atingidos pela graça do Senhor. Alguns têm essa compreensão plena, outros não. Outros não foram atingidos por essa graça, estão ali, às vezes, por uma questão ideológica, familiar, tradicional, mas ainda não encregaram a igreja de Jesus, exatamente. Então, essa igreja, ela tem essas características, né? A visível reúne todo esse grupo. A invisível é aquela que Cristo apenas conhece, né? Quem, de fato, são os seus membros. Chamamos também, quando pensamos em igreja, né? E aí, pensando toda essa tradição da teologia reformada, né? Da igreja que é real e a igreja que é ideal. A igreja ideal é aquela que está no coração de Deus, né? A igreja real é a que transita dentro da nossa realidade. Temos também um outro aspecto da igreja, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A militante é essa igreja visível, que está aqui no nosso dia a dia, na sua luta pelo evangelho, para a proclamação do evangelho. A igreja triunfante é aquela que já desfruta, né? Do privilégio de estar na presença do Senhor. Quando um dia todos nós, tudo isso aqui acabar, estaremos também na presença do Senhor. Então, são vários aspectos da igreja. Mas, reduzindo isso, a igreja é esse ajuntamento visível e se reúne para ser edificado e servir ao Senhor, e glorificá-lo, adorá-lo, culto após culto, reunião após reunião. Muito bom, muito bom. Essas distinções são importantes, né? Às vezes, quem está ouvindo pela primeira vez pode se espantar um pouco com elas, né? Por causa da quantidade. Mas elas são importantes, são didáticas para nos mostrar que a igreja, ela tem uma certa complexidade, ao mesmo tempo que tem uma simplicidade, né? Então, como você falou, nós temos a igreja invisível, que é formada somente pelos verdadeiros cristãos, crentes. A visível, que é uma manifestação da invisível, e que tem tanto crentes como não-crentes. E eu queria falar um pouco com você sobre o que vai ser, inclusive, o palco maior da nossa conversa hoje, né? Que é sobre a igreja local, né? O que é a igreja local? Ela é uma manifestação de que tipo de igreja aí, principalmente? E o que é essa distinção que nós podemos chamar de igreja local? Então, a igreja local, vamos pensar agora num aspecto visível, real, né? Que nós, militante, nós temos aqui. Então, a igreja que é essa que nós geralmente conversamos sobre ela, que é essa igreja visível, ela se reúne em lugares específicos, ela nasce em grupos pequenos, né? Que começam a se reunir para orar, conhecer mais a palavra, meditar na palavra e louvar o Senhor. E isso cresce. Quem conhece, quem já plantou a igreja sabe disso, você está nessa experiência aí, né? Então, a igreja, ela tem essa característica de ser edificada pela graça de Deus ao longo da sua história. E se torna essa comunidade visível, adoradora, que tem uma missão clara, que busca servir ao Senhor no meio dessa sociedade. Então, ao longo de toda a escritura sagrada, a igreja, ela vai, ela perpassa, né? Essa estrutura histórica e mostra a sua missão, sua presença, sua relevância até os dias de hoje. Obviamente que o século XXI é um século que nos desafia. Quando nós pensamos em igreja hoje, no século XXI, é que igreja estamos falando? São tantas linhas doutrinárias, tantas formas de governo diferente, né? E... Então, nós temos que voltar, e eu creio que esse é o convite aqui dessa live e dos livros que nós vamos tratar, né? Essa é a proposta, a do Jonathan Lima, né? Resgatar a visão bíblica do que é a igreja. Não se perder nas discussões sociológicas, né? Sobre a igreja como um ajuntamento ideológico. Ele desvirtua o propósito primeiro no nascedor dela, na escritura sagrada. Então, a igreja hoje é isso. Muito bom. Isso é um bom começo pra gente, principalmente esse ponto que você destacou, né? Qual é a principal função da igreja? A igreja pode se envolver em questões, a igreja como comunidade pode se envolver em questões sociais de alguma maneira? Até pode, mas a gente tem que lembrar de qual é o foco principal dela, né? Qual é esse propósito principal, Leonardo, segundo a escritura, da igreja? O que é que não pode faltar nas tarefas, na vida da igreja? Bom, a primeira coisa que o capítulo 2 do livro 4 das Institutas de Calvino, ele vai tratar sobre isso, como nós podemos diferenciar a igreja verdadeira da igreja falsa. E ele vai dizer, a igreja verdadeira é aquela que está firmada doutrinariamente na escritura sagrada. Então, a partir disso, como identificar uma igreja saudável? Ela vai para a escritura para buscar a sua identidade e missão. Isso é extremamente relevante. Então, porque a igreja, ela tem muitos aspectos. Não existe, Saúl, uma comunidade mais complexa para você trabalhar, dirigir, pertencer do que a igreja. A igreja, ela vai do bebê, que nasce ali naquele contexto, a terceira idade. A igreja tem pessoas de instruções completamente diferentes. Alguns foram instruídos fora do Brasil, outros no Brasil, outros não tiveram essa instrução formal, vamos chamar assim. E você está ali, todo mundo está reunido no domingo e o pregador está pregando para todas essas pessoas. Faixas etárias diferentes, diferentes a formação educacional diferente, instrução social diferente, leitura do seu próprio ser e da sua relação com a sociedade de maneira diferente. Então, ele está ministrando para tudo isso. Eu costumo dizer que se não fosse o Espírito Santo, a igreja não sobreviveria uma semana. É verdade. porque só o Espírito Santo para ministrar uma só palavra a tantos corações diferentes, com contextos sociais diferentes, contextos educacionais diferentes, faixas etárias diferentes. E o povo volta no outro domingo, e sim, envolve, porque a grande missão da igreja é glorificar a Deus. E aí é preciso entender o que significa glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é bater palma para Deus, no sentido que Deus está com problema de autoestima, então ele reúne todo domingo o povo e diz, gente, bate palma para mim aí, me elogiem, eu preciso do elogio de vocês. Sim. Não, glorificar a Deus significa testemunhar do caráter relacional de Deus. Sim. Então, a igreja é um ajuntamento de testemunhos de pessoas que foram impactadas por Deus na instrumentalidade da sua palavra pela obra do Espírito Santo e podem compartilhar isso uns com os outros e no ato de gratidão reúnem para louvar esse Deus, serem novamente instruídas na palavra e sair proclamando isso para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa palavra verdadeira de libertação, que só Jesus Cristo pode dar. Então, glorificar a Deus é esse conjunto de testemunhos que a igreja tem a partir da sua experiência pela graça de Deus na transformação de suas vidas e no processo contínuo de santificação que Deus assim realiza na vida do seu povo. Amém. Então, está aí a função principal da igreja glorificar o Senhor. Na verdade, aqui nós temos um ponto, que essa função é esse dever, esse propósito ele é de tudo, tudo é para a glória de Deus, mas a igreja tem esse dever principal e ela faz isso através do culto ao Senhor, através do fazer discípulos, do viver em comunhão, como você destacou aí. Muito bem. E quando a gente fala de todos esses assuntos, a gente já está entrando aqui em algo que está pressuposto na realização de todas essas questões, que é a membresia da igreja. Mas a palavra membresia às vezes não é tão usada nos contextos de algumas igrejas, principalmente na atualidade, onde as pessoas estão cada vez mais aversas a todo tipo de compromisso, e poucas pessoas entendem o que realmente é uma membresia, o que é fazer parte da membresia. Então, aqui vale a importância desse livro do Nove Marcas, que é uma marca da Igreja Saudável, é a membresia da igreja, e que a gente precisa conversar. Então, vamos começar aqui sobre essa definição, o que é membresia? De maneira geral, o que é a membresia? Quando nós pensamos na igreja como corpo de Cristo, que é uma definição que a própria escritura traz, a escritura sagrada vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo onde ele é o cabeça. Isso. E aí, a própria escritura sagrada vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, que assim como um corpo tem muitos membros, e todos esses membros constituem um só corpo, assim também é a igreja com relação a Cristo Jesus, sendo ele o cabeça da igreja, e nós somos membros desse corpo. Então, essa figura de membresia, ela está clara na escritura sagrada. E, inclusive, o apóstolo Paulo vai desenvolver a ideia de que nós somos membros diferentes, quer dizer, ele diz, né, um é dedo, o outro é nariz, o outro é olho, o outro é boca, o outro é ouvido, e todos os membros precisam uns dos outros. e ninguém pode se achar superior ao outro, né, um membro dizer, ah, eu sou mais nobre do que o outro, não, o corpo só é completo quando todos os membros estão ali funcionando, em comum acordo, de baixo, obviamente, da orientação, que é o cabeça, que é Cristo Jesus, né, ele é a cabeça do corpo e o cabeça da instituição, né, que é outra coisa interessante da igreja, né, que a igreja, ela é uma, instituição, mas também é um organismo. É verdade, olha aí. Então a gente vê já mais dessa complexidade aí, e dessa membresia, então, apontando para esse número de pessoas que pertence a esse corpo, né, num quesito geral, falamos então aí da membresia como parte do corpo da igreja invisível, né, e quando nós olhamos para o contexto da igreja local, o que significa membresia? A membresia na igreja local é a reunião de irmãos, né, de pessoas que entendem o seu chamado para fazer parte deste corpo, dessa grande família da fé, que também é outro termo usado na escritura sagrada para a igreja, né, a família da fé. Então a membresia é quando uma pessoa, e o Liman vai falar muito bem sobre isso no seu livro, no seu livro A Membresia na Igreja, é quando nós entendemos que como família da fé não somos chamados para caminhar isolados, sozinhos, mas membros dessa família que se reúne, ora um pelo outro, ouve um ao outro, edifica um ao outro nos seus testemunhos, naquilo que conhece da escritura, então a membresia é o ajuntamento de pessoas que entenderam a importância da comunhão, a importância da coletividade, a importância de se fazer parte de um grupo de pessoas que creem na mesma coisa, um só senhor, um só batismo, uma só fé, uma só missão, por isso que a unidade da igreja na escritura sagrada é tão importante. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele chama a atenção da igreja quando começaram a surgir no meio de vários grupos, discussões, partidarismos, facções, e ele diz, olha, isso não pode acontecer no meio da igreja, esses grupos sectários, a igreja é chamada para ser um corpo unido. Então, a membresia hoje é isso, é na igreja visível, é um grupo de irmãos que entende a importância de caminhar juntos e de servir ao senhor juntos nos dons que o senhor já deu a cada um, para a glória de Deus, e por isso ela é fundamental, não é possível, segundo a escritura sagrada, alguém viver ter uma vida cristã desassociado da unidade da igreja, do corpo. Isso é importante da gente destacar, faz parte tanto dos deveres como dos privilégios de um cristão, a gente vai enfatizar um pouco mais disso, mas eu acho que quando a gente entra nesse assunto, principalmente na atualidade, com o movimento dos igrejados por aí, as pessoas achando que ser igreja é meu relacionamento pessoal com Jesus e basta isso, ouça um sermão na internet, está tudo certo, né? E a gente vê que não é isso, mas as pessoas às vezes questionam, tá, e onde é que está a membresia na Bíblia? Onde é que a Bíblia está falando de membresia? A Bíblia fala de membresia de alguma maneira, quais são os exemplos que nós poderíamos dar de membresia de igreja local nas escrituras? Eu creio que o melhor caminho é toda a exegese de 1 Coríntios 12, né? E Romanos também vai falar sobre isso, sobre a membresia, Romanos capítulo 12, né, também fala, versículo 5, né, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, e assim, são vários textos que voltam a essa figura, né, principalmente na teologia paulina, então, é uma resposta muito simples, leia Romanos, leia 1 Coríntios, que você vai encontrar uma vasta, inúmeros textos, né, falando sobre a importância dessa membresia e dando a cada pessoa a definição clara da importância da membresia de se fazer parte desse corpo. O texto de Hebreus, por exemplo, diz que nós devemos viver em unidade, que ninguém deve deixar de caminhar, né, com o corpo que é a igreja, então, eu creio, Saul, que o mais importante para a pessoa é se submeter àquilo que a escritura orienta. Quando uma pessoa diz assim, ah, quais são os textos da escritura, como você mesmo agora acabou de comentar, que fala sobre membresia, você diz assim, olha, tem o texto de Romanos, nós temos textos de 1 Coríntios 2, nós temos os textos de Hebreus, nós temos Filipenses, nós temos o Novo Testamento inteiro, agora, me diga um versículo, essa é, um só versículo, em que você é chamado a não pertencer a uma igreja. Ah, verdade. No Novo Testamento. Né? Então, me diga, onde você, no Novo Testamento, vai dizer que o Senhor, disse o Senhor Jesus, não pertença à igreja, não faça discípulos, não batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não existe. Sim. Então, é, toda a escritura, ela vai nos conduzir à unidade, e a unidade para serviço. É, Efésios capítulo 4, por exemplo, a partir do verso 11, é, você tem ali a descrição, né, dos apóstolos, dos pastores e mestres, dos evangelistas, e vai dizer, para que que nós temos esses irmãos chamados, qual é a função deles? Eles, o texto vai dizer, Efésios 4, 11 e em diante, é para que, esses irmãos, possam, treinar os membros, para que os membros, executem o seu serviço, e a igreja seja edificada. Então, você tem, um grupo que é chamado para treinar, um grupo que é chamado para, em sendo treinado, executar, e o resultado dessa unidade, a edificação da igreja. Isso está em Efésios, capítulo 4. Então, são vários os textos que somam essa visão e missão da igreja, sempre caminhando na unidade. Nunca ninguém é chamado para viver uma vida sozinha, sem comunidade, sem servir, dentro de um corpo que é a igreja, dentro da família da fé que é a igreja. Muito bom. Então, pelo que você mostra aí, o cristão, ele tem, como eu tinha até dito também, tanto o privilégio de fazer parte da igreja, onde ele é alimentado, é cuidado, mas tem também o dever, como você colocou. Eu acho que passagens, uma questão interessante, na verdade, que a gente pode trazer aqui é, por mais que a gente não tenha a palavra membresia sendo usada ali na escritura, assim como a gente não tem a palavra trindade sendo usada na escritura, isso não significa que elas não existam. Quando a gente olha para o ensino da escritura como um todo, a gente vê isso, como você bem destacou. Uma coisa que eu acho interessante dentre os argumentos para a gente ver que a membresia está pressuposta nas escrituras, por exemplo, as epístolas são escritas para igrejas locais, são escritas para regiões ali que têm igrejas que vão ouvir especificamente ali para lidar com os seus membros. A gente vê a contagem, eu acho que a contagem é um argumento muito interessante também, a gente vê ali em Atos dizendo, olha, quando Pedro pregou, 3 mil se converteram e depois mais 2 mil e foi acrescentando o número à igreja, essa contagem implica que existe um número que faz parte e um número que não faz parte da igreja local. essa contagem mostra essa preocupação com o que é delimitar um pouco daquela esfera de responsabilidade. O próprio chamado aos presbíteros, eu gosto do texto de Atos também que vai dizer, olha, Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele chama os presbíteros... O rebanho de Deus. Perfeito, exato, ele chama os presbíteros ali de mileto para que eles tenham essa... lembrem do seu dever, como você acabou de dizer, de pastorear o rebanho, né? É, a definição de Paulo ao dizer que igreja é um corpo e que nós somos membros desse corpo, ele deixa isso muito claro, ele mostra a necessidade de... que a igreja entenda que os membros devem caminhar na unidade sendo nutridos pela força do Espírito, dirigidos pela cabeça que é Cristo, e isto é já um grande privilégio, né? Que Deus nos dá. E quais são os nossos deveres? É servir. Servir ao próximo, né? Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é a... a definição da ação da igreja como um corpo, como uma família da fé, é muito simples. Você não precisa complicar a igreja. A igreja não é chamada para ser um partido político, por exemplo, né? A igreja não é chamada para defender uma ideologia humana, uma filosofia humana. A igreja é chamada para viver o evangelho. Viver o evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer exalar o bom perfume de Cristo. A simples presença do corpo, que a gente chama de igreja, né? Na sociedade, deveria impactar a sociedade pelo bom perfume de Cristo que exala através dessa igreja, né? Reunida. Então, é muito bonito quando você vê as definições da igreja no Novo Testamento trazendo esse impacto na sociedade de maneira natural, não forçada. ninguém é forçado a se tornar membro da igreja no Novo Testamento. Ninguém é... Não, é... Sabemos que esse é um chamado interno, né? Romanos capítulo 8 vai dizer, né? Que o nosso espírito testifica com o espírito de Deus, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Mais uma vez, a figura da família, né? A família tem um pai que é Deus e somos irmãos e por isso nós nos tratamos de irmãos, uns aos outros de irmãos. Então, ninguém é forçado, ninguém... Você não exige que a pessoa... Você tem que ser... Não. Isso é um convencimento que é a obra do Espírito Santo e... Mas esse convencimento, ele... Ele tem que ser testemunhado. Então, você tem dois elementos importantes aí. A obra do Espírito Santo no coração da pessoa, mas você tem a importância da igreja, que é a igreja que proclama o evangelho, né? É a igreja que reúne pessoas e que a sociedade olha pra essas pessoas, ou pelo menos deveria. E percebe nessa... Nessa comunidade uma comunidade saudável, uma comunidade amorosa, uma comunidade que é acolhedora sem abrir mão de sua doutrina, né? E que proclama o evangelho que transforma. Então, a igreja fala do evangelho que transforma vidas. Então, é bem complexo, né? Bem bonito, né? Esse ministério da igreja. Com certeza. Com certeza. E eu acho que isso tudo é relevante pra um assunto porque, né? Qual é a importância dessa marca da membresia ser uma marca pra uma igreja saudável, né? Que a gente vê justamente igrejas não valorizando a membresia, não tomando cuidado com quem faz parte da membresia. Aqui eu acho que vale tanto um comentário sobre isso, mas também uma pergunta já embutida que é quem pode se tornar membro da igreja? Qualquer pessoa pode ser membro da igreja? Como é que funciona isso? Pra se tornar membro da igreja, a palavra de Deus diz que a pessoa precisa ter tido um encontro pessoal com Jesus. Isso é fundamental. Então, a igreja é um ajuntamento de gente crente. Esse é o ponto mais importante que serve a um só senhor que está unida num só batismo numa só fé numa só missão. Então, uma pessoa que diz eu quero me tornar membro da igreja ele tem que dar sinais claros de que entendeu o evangelho que entendeu o que é a igreja e a importância de sua participação como membro dessa igreja como membro desse corpo como membro dessa família então é uma eu diria uma submissão espontânea ao que a escritura sagrada delimita como membros de uma igreja designa como membro da igreja e estabelece os limites de vida testemunho doutrina daquele que agora deseja fazer parte desse corpo então pode se tornar membro da igreja quem? olha quem crê em Cristo Jesus como seu senhor e salvador e que deseja servi-lo no meio desse corpo do qual Cristo é o cabeça no meio dessa família do qual Deus é o pai né e e se submete à escritura sagrada como sua única regra de fé e prática então ela entende que aquela escritura sagrada foi inspirada por Deus crer nisso e faz disso a sua norma de conduta de vida exatamente eu acho que é importante a gente falar disso porque hoje tem gente que confunde o ter a igreja como um instrumento para pregação para todos e nesse sentido nós queremos que nossas igrejas recebam todo tipo de pessoa e termos a nossa igreja as nossas igrejas abertas para todos os tipos de pessoas mas uma distinção entre as pessoas estarem ali para ouvir a pregação e a outra distinção entre a pessoa estar ali como membro da igreja né eu acho que que isso é uma coisa que muitas vezes é confundida porque nós queremos que todos ouçam o evangelho sim traga aquele seu amigo que não é crente mas traga convide venha traga ele para a igreja agora ele vai se tornar membro porque não até que ele realmente se converta até que ele demonstre que ele tem o senhor como seu único suficiente salvador não pode haver essa membresia então é assim que funciona Leonardo exatamente outra coisa é Cristo é seu senhor e salvador e a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática sim porque é pode acontecer em alguns lugares né da pessoa ter um um insight emocional entendeu verdade ou quem sabe apenas um convencimento ideológico e diz assim não eu quero esse Cristo para mim né essas linguagens que se usa por aí mas a bíblia é a sua regra de fé e prática é a palavra de Deus para você ah não aí já é outro departamento então não serve porque aqui isso para nós é o solo a escritura né então é um princípio elementar de conduta de valores de visão de norma ética a escritura sagrada é o que nos diferencia na sociedade verdade então uma coisa importante viu Saul quando a gente fala sobre convidar o seu amigo convidar né para vir aqui isso é o ministério da igreja né sim é isso que a igreja tem que fazer mas a pergunta nós como pastores precisamos fazer é o que estamos pregando é inteligível para quem não é crente verdade porque às vezes nós usamos uma linguagem que não alcança aquela uma pessoa por exemplo não crente quem entra na igreja vou dar um exemplo muito claro para os nossos ouvintes aqui o pessoal do podcast poder entender uma pessoa entra na igreja eu viro para ele e falo assim o cara não é um crente nunca entrou na igreja evangélica é a primeira vez ele está entrando senta lá e eu digo assim Jesus Cristo veio no processo da remissão do seu pecado na aplicação e a justificação ele olha aqui e diz assim o que é a justificação o que é redenção o que é remissão e você vai trabalhando o seu raciocínio assim e a pessoa não entende e isso é um problema então você que está ministrando a palavra aqueles que estão cantando na igreja até os hinos que são cantados muitas vezes eles não alcançam o coração porque a linguagem não está acessível graças a Deus que a gente crê na ação do Espírito Santo como eu disse que se não fosse ele a igreja não sobreviveria uma semana é verdade mas a responsabilidade é nossa fica aí um adendo importantíssimo inclusive da gente compreender essa distinção entre como lidar com o crente e o não crente nós queremos pregar para todos queremos inclusive que tanto o crente seja discipulado e cresça no relacionamento como o não crente seja alcançado convertido então passa por esse processo mas a membresia então ela é exclusiva para os membros isso acho que tem a ver inclusive com a questão da natureza da igreja que você veio falando né Leonardo dela ser o corpo de Cristo e de Cristo querer o seu corpo como puro dela ser a esposa a noiva de Cristo isso é um termo que a FES vai usar e dizer olha ele quer que a sua noiva que a igreja seja santa pura sem mácula então para isso é necessário esse cuidado com a membresia para que ela seja formada apenas de convertidos né exato o Jonathan Lima ele no livro dele Membresia da Igreja ele fala sobre a igreja como a uma embaixada do reino é esse termo é muito bom isso é fantástico ele vai desenvolvendo a ideia né da membresia como aquele que vai buscar a sua dupla cidadania ou a sua cidadania né e lá é a embaixada que vai dar o visto para ele que vai autorizá-lo né tem total liberdade autoridade para fazer isso né então é muito importante essa compreensão desse outro aspecto da igreja né aonde a membresia da igreja é chamada pelo apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 20 né dos embaixadores de Cristo somos os embaixadores de Cristo o embaixador ele não fala aquilo que ele pensa ele fala aquilo que o presidente né ou o rei manda ele qual é a sua opinião embaixador ele não diz ah eu penso que ele não pensa ele ele replica aquilo que o rei disse é a opinião do rei é a norma do rei é a política do rei né então é essa essa figura que foi resgatada pelo Lima no livro dele a membresia da igreja é muito importante ela está se perdendo eu vou dizer para você que ela se perde em vários aspectos é o embaixador ele ele estuda para traduzir a vontade do rei né vou usar o termo rei em vez de presidente porque fica mais bíblico né então é é dentro da linguagem acessível àquele indivíduo então vou vou explicar por exemplo imagine o embaixador é é da Inglaterra por exemplo aqui no Brasil sabe qual é o esforço dele é aprender português ele vai se esforçar para aprender português para em respeito ao país que ele está representando né e o representado é ele possa dialogar e as pessoas do Brasil possam entender é a mensagem do seu rei o que que o seu rei lá na Inglaterra diz para ele aqui né então o que que tem qual é a mensagem essa é a primeira coisa segunda coisa postura o embaixador tem uma postura diferenciada no meio da sociedade você não vai ver o embaixador por aí agindo de qualquer forma ele ele tem regras rígidas de conduta porque ele representa um rei né então ele ele se preocupa com isso a linguagem dele também é muito polida pensada suas atitudes porque porque ele representa o rei então para concluir poderia ir longe nisso mas só para concluir será que nós como cristãos temos nos preocupado em representar o rei dessa forma o rei Jesus né nossa postura nossa linguagem a maneira como tratamos o próximo que não conhece não pertence ao nosso reino né mas com o interesse que ele entenda a mensagem do rei usando a linguagem que ele é acessível inteligível exatamente com certeza e aqui a gente tem essas reflexões importantes para a gente e a gente entende mais já né sobre o papel da igreja agora para aquele que ouviu tudo isso Leonardo e ele se pergunta agora está certo como eu posso me tornar membro de uma igreja local qual é o processo para se tornar membro de uma igreja olha creio que o mais importante nesse processo é aproximar-se da igreja com os ouvidos não preconceituosos entrar na igreja desarmado para não ficar julgando o que é periférico com seus preconceitos todos nós temos todos nós de certa forma trazemos conceitos conosco estou falando de preconceitos nesse sentido tá e nós precisamos tirar esses conceitos prévios que trazemos esses preconceitos para nos relacionarmos com Deus ouvirmos a vontade e a palavra de Deus então a primeira coisa se alguém quer se tornar membro de igreja esvazie-se um pouco desarme-se um pouco e sente para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração através da mensagem um exemplo você entra por exemplo na igreja e diz assim esse pastor tá com a gravata muito florida né ou esse pastor é muito sério essa música tá alta esse ar-condicionado tá muito gelado entendeu esse tipo de conceito que você traz como se você estivesse entrando num teatro como você estivesse entrando num cinema para assistir entre aspas um culto isso tem que ser tirado você não tá ali para assistir um culto você tá ali para ser um adorador para prestar então ninguém tá ali para agradar você você precisa entender isso você entra num restaurante a pessoa vem pois não você entra numa loja né vem um vendedor pois não né aí você entra na igreja com essa expectativa é um prédio de que você vai ser agradado como um consumidor você não é consumidor ali naquele ambiente você é um adorador é diferente sim não tá assistindo uma peça de teatro você tá você tá participando de um momento de adoração coletiva então para se tornar um membro é preciso a pessoa se a pessoa tem interesse desarme-se entre e sente num lugar de adoração para ouvir aquilo que Deus tem para você porque a igreja não é perfeita tem gente complicada na igreja você vai estacionar seu carro no estacionamento da igreja alguém pode fechar você colocar o carro atrás e te deixar preso né e se você entrou com o sentimento de que seria a pessoa mais importante ou deveria ser a pessoa mais bem tratada se esse é seu pré-conceito você vai se frustrar é verdade é pastores cometem erro de português né as vezes a nossa cabeça está fluindo tão rápido do raciocínio nós cortamos algumas regras gramaticais básicas então tem a misericórdia quem você está ouvindo do grupo que está cantando as vezes desafina somos pessoas normais e nós nos reunimos segundo a graça de Deus para adorá-lo apesar das nossas imperfeições e Deus com graça fala ao nosso coração então a pessoa tem que entrar você quer se tornar membro da igreja mais desarmado mais pronto para ouvir e caminhar não é da noite para o dia é uma caminhada a membresia ela é um relacionamento com Deus e também com a comunidade isso se dá com o tempo com amor com perdão com paciência né e com a vontade de aprender muito bom a gente vai avançar aqui agora para o segundo dos nossos temas mas já fica aqui mais uma vez a recomendação você quer se aprofundar em cada uma dessas questões que foram levantadas aqui e outras que também são relevantes para o tema da membresia adquira o livro Membresia na Igreja que com certeza vai ser uma bênção para você esse livro já li eu já usei para estudar com classe de membresia aqui na igreja dou de presente para várias pessoas é um livro muito interessante agora ligado extremamente ligado ao tema membresia o como fazer parte de uma membresia tem também o quando é que você deve sair da membresia temos a segunda parte temos o tema disciplina disciplina então Leonardo vamos falar desse tema difícil primeira coisa então o que é disciplina na igreja disciplina ela é a manifestação do cuidado e do amor da igreja para com seus membros a bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama então quando nós nos importamos conversamos com as pessoas e percebemos que essas pessoas estão trilhando caminhos equivocados que trarão muito prejuízo para elas às vezes para outras pessoas e dependendo do caso até para a comunidade que se reúne a comunidade da fé é necessário ter disciplina chamar organizar pôr em ordem aquelas atitudes que a pessoa está tomando é necessário chamá-la e fazer uma avaliação disso então a disciplina ela é uma manifestação de amor e é importante ela não é uma ela não é uma expressão de autoritarismo ela é o uso da autoridade em amor muito bom é importante a gente falar disso porque quando se fala de disciplina a primeira coisa que a gente vê de reação é aquela travada aquele medo aquele preconceito negativo que as pessoas têm com a ideia de disciplina porque nos nossos dias nem mais pai e mãe tem disciplinado muitos filhos ou são criticados os que fazem isso né lei da palmada lei tanta coisa então é uma questão complicada mas pela escritura ao invés de uma mera sabedoria popular como você destacou a bíblia diz que aquele pai e mãe que amam seus filhos eles disciplinam que Deus assim como um pai que ama seus filhos Deus disciplina seus filhos e nós vemos pela escritura que a igreja é chamada a disciplinar também não é verdade? é exatamente né em Jó né a bíblia diz que bem-aventurado é o homem que Deus disciplina né então é você é é feliz por quê? porque só exerce disciplina quem ama e quem é o objeto da disciplina tem que se sentir amado essa pessoa se importa comigo né porque quando quando existe a ausência da disciplina é uma expressão de eu não me importo com você né imagine um pai com um filho né o filho vai lá é é leva o dedo na chama lá o fogão está aceso e o filho vai lá e quer pôr a mão na chama é aí o pai é que ama diz o que se importa né não põe a mão vai lá não pode pôr a mão aqui você vai se queimar né que é o primeiro grau da disciplina é a admoestação sim 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 perfeito inclusive Leonardo isso é uma coisa vamos aproveitar e vamos falar desses graus aí da disciplina porque é quando se fala disciplina também fora esse esse preconceito que eu falei nós temos a imagem de disciplina como ser assim você faz parte do louvor então tá bom você tá afastado do louvor é você vai ficar de castigo ali né mas quando a gente olha para o processo de disciplina o que é a disciplina você pode por favor falar desse primeiro grau que você destacou que ele é importantíssimo mas também o que vai ser a disciplina em seu estágio final claro é o o o Lima né no livro dele a disciplina na igreja ele trabalha basicamente dois textos da escritura sagrada de maneira primorosa o primeiro é Mateus capítulo 18 e o segundo que ele vai tratar é 1 Coríntios 5 então é e aí há um diálogo desses textos na proposta do Lima que num primeiro momento o leitor pode ser levado a achar que eles estão contraditórios mas não vai lendo o livro que você vai perceber que lá na frente ele vai mostrar que eles estão tratando do mesmo assunto um depois do outro por que que eu estou dizendo isso? porque a a a essa noção de disciplina na escritura sagrada ela é gradual então como você mesmo disse você não chega numa pessoa do louvor diz você está disciplinado está fora esse é o último grau existe um processo né disciplinar existe um passo a passo então o primeiro deles é a admoestação individual que a escritura sagrada chama de exortar né chamar de lado então a pessoa está lá fazendo alguma coisa equivocada você chama ela de lado você chama exorta individualmente né admoesta diz olha não é por aí você está fazendo é contrário a que a nossa ética cristã diz né isso você está tratando ali obviamente de algo que afeta apenas a pessoa né ela está ali numa relação maléfica consigo mesmo né ou às vezes até ela destratou outra pessoa então ali você chama né e exorta então esse é o primeiro ponto que a escritura sagrada diz Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 18 então a norma da disciplina ela vem a partir daquilo que Jesus ensina tá ô Leonardo inclusive deixa eu fazer um parêntese aqui perdão cortar você mas que vai ser relevante a gente relembrar os ouvintes aqui desse texto de Mateus 18 que como você mesmo destacou é um dos textos principais usado pelo Liman e é um dos principais textos da escritura sobre o tema então vale a pena a gente relembrar aqui já que a gente vai falar um pouco desse processo né então lá em Mateus 18 versículo 15 está escrito assim se o seu irmão pecar contra você vá e repreenda ou em particular se ele ouvir você ganhou o seu irmão mas se não ouvir leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda questão seja decidida e se ele se recusar a ouvir essas pessoas expõe o assunto à igreja e se ele se recusar a ouvir também à igreja considere-o como gentil e publicano então aqui nós temos um texto base né para essas respostas que você já está trazendo aqui para a gente né sobre o processo é importante a pessoa entender isso quem está nos ouvindo que a disciplina na igreja foi criada por Jesus Jesus estabelece o rito Jesus estabelece esse princípio né então não é algo assim a instituição os pastores não uma igreja séria segue aquilo que Jesus ensinou e tem vários fatores aí eu estava usando o exemplo do pai que se importa quando a gente fala contra a disciplina voltando ao exemplo do pai que olha o filho com a mão lá na chama se o pai fala assim não não tem que disciplinar ninguém olha o que ele está dizendo para o filho quando ele leva a mão na chama e queima a mão eu não me importo com você entendeu não ele tem total liberdade para se queimar olha aí meu amigo você se né ele tem que ser é ele tem que ter liberdade dele para as suas escolhas mas você é o irresponsável porque você sabe que isso vai dar em tragédia e se você ama você tem que cuidar do seu filho exato né vai deixar seu filho se queimar né então é a a a disciplina na igreja ela é a manifestação do amor de Deus para com o próximo mas ela tem que ser uma disciplina amorosa essa outra ela não pode ser legalista fria tá porque por exemplo você vê Jesus dizendo da possibilidade do arrependimento e do perdão tem gente que é tão legalista que não transita nisso e não aceita isso sim entende então a pessoa erra é admoestada particularmente se arrepende mas aí vem alguém e diz assim não arrependimento não basta a gente precisa instaurar um processo mas querido Jesus disse que o arrependimento aqui não basta eu tô dizendo de arrependimento verdadeiro arrependimento verdadeiro né não tô falando do falso arrependido aí porque aí você também tá transitando no universo do caráter né então existem pessoas que dizem que estão arrependidos mas volta ao erro pratica de novo e de novo e de novo e assim abusa do amor e da boa vontade da igreja tá então o primeiro passo é esse o segundo passo que você leu aí é o que Jesus diz a pessoa não ouviu você faz o que chama outra pessoa como testemunha né pra reforçar o seu argumento a ideia é essa sim né olha porque uma pessoa arrependida ela pode achar essa é a sua opinião Saúl diferente da minha vamos supor que nós dois aqui e na nossa sociedade é o que mais fala essa é a sua verdade essa é a minha exato mas aí é que tá a base da minha repreensão é a escritura sagrada não é o que eu acho é o que Deus diz e é isso que o disciplinado precisa entender né olha nós estamos aqui não porque somos melhores que você te disciplinando nós somos tão pecadores quanto você no nosso dia a dia mas a nossa questão aqui é que a escritura sagrada diz que você está errado e você está indo contra o que a escritura sagrada diz você já foi chamado em particular agora olha tem outra pessoa aqui pra você perceber que não é uma implicância minha em relação a você você está quebrando o princípio bíblico e essa é uma visão minha e dessa outra pessoa na igreja nós temos os líderes da igreja né que vão que é um um terceiro momento né reunir com essa pessoa a igreja ali representada né e se essa pessoa ainda se recusa aí a igreja tem que ser toda informada de que temos um rebelde né com um coração realmente duro que não aceita a autoridade da escritura sagrada sobre sua vida e essa é uma percepção claro por isso que a disciplina na igreja é tão importante com certeza então a gente vê aqui uma parte desse processo Mateus 18 parece bem didático inclusive no processo né que é passo 1 passo 2 passo 3 passo 4 e está fora né e até um dia pra fora que o Liman vai falar lá de 1 Coríntios capítulo 5 que é quando Paulo diz entrega essa pessoa pra satanás quem sabe assim ele seja salvo né a ideia ali do texto é a exclusão mesmo de tal forma que é o passo final então da disciplina que é o passo final da disciplina a pessoa não tem mais lugar entre nós né é isso que 1 Coríntios diz e eu acho interessante aquilo que você destacou da frase do Liman né da ilustração que ele faz da igreja como embaixada aqui porque é totalmente relevante esse sentido né quando então vamos lá vamos recapitular aqui brevemente quais são os passos da disciplina a gente viu que o irmão pecou não com atitude de superioridade mas com amor com graça misericórdia a gente vai lá não pra meter o dedo na cara dele e dizer você está condenado você está errado a gente vai lá pra ajudar o irmão objetivo do texto inclusive o texto fala né ó se ele ouvir você ganhou o seu irmão o objetivo do texto é ganhar o irmão né mas você viu o irmão pecar se o confrontou com amor pra querer ajudá-lo ele não quer abandonar o pecado você vai pra o próximo estágio você vai com duas ou três testemunhas ali ele ouviu acabou ganhou o irmão glória a Deus não ouviu vai pra próximo estágio você vai tornar isso mais é uma questão da igreja como um todo a igreja admoestou ainda é amor não houve arrependimento aí a gente vai pro passo final que é a excomunhão e o que é essa excomunhão? é condenar a pessoa ao inferno? não mas é um declarar que nós não temos mais como dizer que você é um cidadão deste reino a imagem da embaixada né olha você não está demonstrando que é você não nos representa aí fora como o nome de Cristo é exato é uma coisa muito triste e e assim é muito ruim você ver a que a Bíblia deixa de ser norma de fé e prática na vida dessas pessoas e quando uma igreja não é doutrinariamente saudável pode acontecer de um grupo na igreja por exemplo achar que aquela pessoa que está sendo excluída deveria permanecer mesmo negando a Bíblia como única regra de fé e prática da sua da sua vida aí a coisa complica demais é então a disciplina da igreja tem que ser da igreja ou seja a igreja tem que estar ciente de que houve uma quebra constante a dureza de coração a dura serviz dura serviz para quem não tem muita intimidade com esse linguajar é a pessoa que não se dobra não não inclina o pescoço ela ela não faz esse sinal de reverência para com a palavra de Deus novamente para com a autoridade de Deus tão descrita na escritura como norma de fé e prática na vida de todo cristão então a dura serviz é uma pessoa que fica rígida dura ela não cede aquilo que a Bíblia diz a disciplina ela é um ato amoroso provérbios capítulo 15 verso 10 diz disciplina rigorosa para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá está falando de uma morte espiritual falando não é uma morte imposta pela igreja tipo inquisição a gente tem que tomar muito cuidado com os teus para explicar então é porque morte na escritura sagrada é separação então a pessoa ela se separa daquilo que Deus propõe para ela se separa da comunidade se separa até mesmo da sua confissão de fé previamente dita diante da igreja quando ele foi e se tornou membro da igreja comungante e tal então a disciplina é muito importante mas ela tem que seguir esses passos amorosos que Jesus também isso é muito importante porque como você falou há muito essa coisa de achar não se ele está em pecado vamos amá-lo mais se nós passarmos a mão na cabeça dele tentarmos segurá-lo aqui o máximo possível e continuarmos tentando mudá-lo mas o que primeiro que não foi esse o método que Jesus em toda a sua sabedoria instituiu nós vemos aqui em Mateus 18 claramente ele dizia olha chega um estágio que você tem que tratar como gentil e publicano ou seja como alguém que não faz parte desse povo de Deus e o que é interessante é que inclusive a partir do que é somado com 1 Coríntios 5 que aí não vai dar tempo da gente ler mas fica a recomendação para você ler em casa aí quem está nos ouvindo mas o o que nós vemos é é o cuidado aí pela pureza da igreja pelo cuidado para que não fermente a massa como um todo para que haja a pureza dos membros que ficam e inclusive isso é para o bem daquele que vai né porque Paulo usa uma linguagem extremamente forte do entregar a Satanás mas o objetivo ali é olha você está dizendo ele pertence ao mundo e vamos orar para que se ele for realmente do Senhor ele vai sentir falta dos braços do pai e ele vai querer voltar ali né 1 Coríntios 5 é sabe qual é a dor no coração do apóstolo Paulo é que a igreja estava achando normal isso que é o que acontece hoje em dia muitas vezes né entendeu a dor no coração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 ele diz assim geralmente versículo 1 geralmente se ouve que há entre vós imoralidade imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios aí ele descreve imoralidade aí ele diz no versículo 2 contudo andais vós insobervecidos e não chegastes a lamentar quer dizer ele diz gente o sujeito todo mundo sabe que ele está em pecado é um pecado público né fica evidente e vocês acham normal está tudo certo ele diz peraí né então é a famosa maçã podre no meio do cesto né exato já está contaminando o cesto todo né então é por isso que ele diz tira esse sujeito daí exato exato e aí é para o bem de todos no final das contas né inclusive do próprio sujeito que é melhor que ele veja que as ações dele estão mostrando que diante da da embaixada ele não está sendo reconhecido porque isso vai chamar a atenção dele para mudar a vida se ele fizer parte do povo do senhor né ele vai querer inclusive compartilhando aqui de maneira obviamente sem citar nomes nenhum né mas citando de uma situação da nossa igreja nós somos uma igreja pequena nova igreja batista reformada de um dia aí mas nós já passamos por uma situação em que nós tivemos que disciplinar um membro que permaneceu não se arrependendo de seu pecado até o momento que não depois de muito a gente tentar como igreja como um todo fazer com que ele se arrependesse não houve arrependimento então nós fomos para o último passo da excomunhão e aí as pessoas às vezes questionam né mas e aí o que é que isso funciona a disciplina funciona para alguma coisa primeiro funciona porque a palavra nos manda fazer acima de tudo mas só compartilhando uma experiência específica essa pessoa reconheceu passou uns dois três meses longe ali da igreja mas ela voltou arrependida percebendo que ela tinha pecado e que ela estava sentindo falta do amor e do cuidado da igreja local sabe e isso é uma coisa muito incrível amor e cuidado a bíblia é clara com relação a isso a disciplina na escritura sagrada está diretamente ligada ao amor se não for um ato amoroso repleto de cuidado de ensino de exortação a pessoa vai sair com mágoas no coração né achando que não foi amada na verdade ela precisa entender que aquela igreja porque ama estava chamando ela de volta aos princípios aos parâmetros estabelecidos pelo próprio senhor na sua escritura sagrada sim então e Deus e o Espírito Santo faz isso sabe também aí é a hora da maravilhosa graça de Deus né na restauração a restauração é muito bonito quando uma pessoa é restaurada com a união é muito triste quando uma pessoa é disciplinada e diz assim me decepcionei com a igreja né e aí ela diz nunca mais eu vou voltar na igreja na verdade ela está recusando aqueles princípios bíblicos obviamente uma coisa tem que ser dita aqui nós estamos falando de igrejas saudáveis é verdade não vamos entrar aqui no universo da especulação de igrejas não saudáveis porque aí vai para 5 horas esse podcast aqui nós estamos falando de igrejas saudáveis com certeza isso é muito importante destacar né porque até tem a ver com a pergunta que eu vou fazer para você a gente não vai ter muito tempo para aprofundar nela é obviamente fica aqui mais uma vez a recomendação para os ouvintes quer ter mais informações sobre esse tema adquira o livro no caso agora o Disciplina na Igreja também do Jonathan Lima também da série 9 Marcas aí da Vida Nova e aí você vai aprender mais sobre isso mas continuando aqui na conversa a gente tem a pergunta de quais são os motivos para a disciplina e aí isso tem a ver com o que você acabou de falar né Leonardo será que a proibição contra usar barba ou a questão do a mulher poder usar uma calça ou não será que coisas assim deveriam ser instrumentos para a disciplina e para a excomunhão o que é que deve ser a base dos motivos que a escritura realmente nos dá para a disciplina olha a escritura sagrada ela é muito clara com relação aos a aos desvios né que podem gerar um processo de disciplina então a primeira coisa como eu disse né para não entrar no universo de igrejas não saudáveis né a primeira coisa é olhar para a escritura como regra de fé e prática e que haja o uso da escritura sagrada para repreender essa pessoa geralmente o Lima vai vai tratar disso no livro também inclusive com alguns estudos de caso já mais no final do livro que são bastante interessantes mas é é você tem é casos de pecados que é são privados existem casos de pecados que são públicos então por exemplo tudo que é pecado é passível de disciplina no entanto é você precisa entender o contexto da pessoa até onde porque às vezes a pessoa peca por desconhecimento isso é possível né e o fator por isso que Jesus está sempre certo chama a pessoa em particular primeiro porque às vezes a pessoa está pecando sem perceber ela ela cria uma 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 prática que é pecado e ela não sabe que ela é recém convertida ou às vezes já tem uma grande caminhada mas não não tem doutrina suficiente então tem que olhar para a escritura sagrada porque olha só a escritura sagrada vai descrever mentira é pecado é pecado né adultério que é aí né lacívia prostituição bebedice glutonaria você já viu alguém ser disciplinado por glutonaria vamos ser sinceros vão reunir a assembleia da igreja para disciplinar uma pessoa por glutonaria você não vai ver é isso é verdade é verdade então você precisa entender a necessidade do trato e das consequências das atitudes dessa pessoa né aí você vai porque algumas pessoas dizem assim então passou acabou de falar é verdade nunca vai ter uma reunião de assembleia por glutonaria mas querido acontece que certos pecados afetam ao indivíduo e ao indivíduo apenas né então no trato particular você consegue reverter isso ou às vezes você acha que uma pessoa tem problema de glutonaria e vai descobrir que é uma outra coisa às vezes é um problema físico biológico não sei o que tem uma série de questões inclusive glutonaria não necessariamente está ligado a alguém que está mais gordo acima do peso pode ser um pecado de magro é pode ser é uma idolatria a glutonaria ela é uma idolatria né a bebedice também né tudo aquilo que foge a ordem da criação sim uma pessoa vai dizer assim por exemplo qual o problema da de uma pessoa ficar bêbada por exemplo por que que ficar bêbada é pecado vamos entender vamos supor por que que ficar bêbado é pecado o cara está em casa sozinho tem ninguém do lado dele ele enche a cara e fica bêbado aí ele vira pra você no gabinete pastorófico e fica bêbado sozinho em casa ninguém viu ninguém se escandalizou né foi uma vez só não sou um viciado em bebida né a pessoa diz isso é pecado por que que é pecado se eu não sou viciado e não escandalizou ninguém aí a resposta é pecado porque você quebrou uma ordem da criação qual é a ordem da criação Deus criou o seu corpo para que você tivesse controle sobre ele você pegou um elemento externo que é a bebida e ingeriu de tal forma essa bebida numa quantidade tal que aquele elemento externo sobre o qual você tinha autoridade de beber mais ou menos venceu o seu corpo né então você foi fraco você pecou por fraqueza deixando que um elemento exterior fosse mais forte que a sua capacidade interior de resistir a ele no momento em que ele ultrapassou o limite da sua capacidade orgânica de absorvê-lo de maneira entre aspas saudável vamos dizer assim né e aí entende então é complexo sim com certeza aqui para a gente resumir nesse nesse assim porque se a gente for começar a especificar caso a caso a gente vai para uma miríade de questões né mas quando a gente olha para o geral é como você falou primeiro primeiro de tudo vamos olhar para a escritura não é o que é que você acha com sua a sua cultura ou sua religiosidade mas é o que a escritura diz ser pecado ou não o quanto desse pecado realmente ali vai impactar ao indivíduo e à igreja como um todo o quão grave ele é e aqui a gente tem uma questão também que é no final das contas o único pecado que é disciplinado é um só que se chama a falta de arrependimento né porque quando a pessoa quando a pessoa peca mas ela se arrepende haverá restauração né haverá disciplina claro de qualquer pecado no sentido de admoestação e correção mas na excomunhão é a falta do arrependimento que a gente diz que vai nos levar a isso né e isso é importante de ser destacado a análise das consequências de cada pecado né se ela é individual coletiva até onde afeta a vida de outro e tudo isso tudo tem que ser levado em conta mas é o que você acabou de falar o mais importante é o arrependimento porque às vezes a pessoa peca numa coisa tão simples né mas ela insiste naquilo ali não não aceita a a exortação é uma coisa boba uma coisa boba mas ela não aceita ela vai levando aquilo pela vida afora né que era uma coisa tão simples mas a falta de arrependimento transforma isso num uma coisa gigantesca no seu coração nos seus relacionamentos né por exemplo vou dar um exemplo claro falta de perdão sim né fulano errou comigo mas eu não perdoo né e não perdoa por isso por isso aí o coração vai ficando embrutecido vai é preciso tempo pra trabalhar isso né e explicar pra pessoa que até esse tipo de reação também precisa ser tratado é uma vez eu ouvi algo que é um pastor falando sobre isso mas é bem verdade é existem casos em que como você acabou de colocar uma pessoa errou contra a outra só que ela se arrependeu pediu perdão foi tratado pediu perdão demonstrou real arrependimento mas a outra pessoa tá até agora com ódio dela a outra pessoa tá lá inclusive difamando essa outra agora por causa disso que não perdoou quem é que é disciplinado é disciplinado essa pessoa que primeiro foi a ofendida mas que depois não se arrependeu enquanto a primeira que ofendeu se arrependeu e virou um murmurador nato né ganhou o título de murmurador do ano exato exatamente então olha só como é como é incrível essa questão da falta do arrependimento vai gerando mal testemunho vai estragando um monte de relacionamentos nossa com certeza causando divisão na igreja e tudo mais então são coisas pra gente ponderar é complexo muito complexo o ser humano é complexo mas a bíblia é tão clara quando a gente se submete a ela fica tudo tão simples exato e aí justamente é essa submissão de escritura que a gente precisa né leonardo muito obrigado por esse tempo de conversa eu queria pedir que você usasse aí suas palavras finais inclusive pra recomendar pra quem esses livros vão ser úteis será que é só pra pastor pra seminarista ou os membros da igreja de maneira geral podem se beneficiar de ler sobre uma embresia na igreja disciplina na igreja aprender mais sobre esses temas olha eu quero recomendar o livro pra todo mundo pros oficiais da igreja pros membros da igreja e até pra quem não é crente e quer conhecer sobre igreja então às vezes você tá nos ouvindo aqui nesse podcast por acaso aí no seu carro você esbarrou nesse podcast leia são dois livros muito instrutivos que vão ampliar sua visão sobre a importância da membresia a definição de membresia e até as razões e a importância da disciplina na vida da igreja tá bom são dois bons livros e você falou pra mim pra recomendar um terceiro livro né eu vou recomendar um terceiro livro recomende sim é verdade é isso aí tem que recomendar o livro que eu escrevi pela vida nova um comentário de filipenses tá bom exatamente fica aí a recomendação de mais um livro que vai ajudar também a gente falou da murmuração também né aqui Leonardo ou lembrar de se alegrar no senhor é uma resposta que nós precisamos ter inclusive pra lidar com esse pecado da murmuração né então tá aí a alegria do senhor é a nossa força amém amém fica aí a recomendação de todos esses livros que com certeza vão ser bênção na vida de quem tá aqui nos ouvindo Leonardo então muito obrigado pela conversa e vamos se Deus quiser nos encontrarmos mais vezes pra outros bate-papos será sempre um privilégio Deus te abençoe Deus abençoe a cada um que nos ouviu e participou desse tempo amém e você aí que nos ouviu gostou dessa conversa então adquira os livros vão ser bênção na sua vida também nos ajude compartilhando esse podcast e esses livros com outras pessoas e se você tem gostado do podcast não se inscreva não esqueça de se inscrever no canal do youtube ou na sua plataforma de podcast e assistir as dezenas de outros episódios que nós já temos e ficar de olho nos próximos que ainda virão é isso aí até a próxima valeu e aí Legenda Adriana Zanotto